da comissão, deputado Judevan, cumprimentando V. Exª, cumprimento os demais membros das comissões que ora se reúnem em conjunto, cumprimentar a mesa diretora, nosso presidente Erick Musso, aos servidores dessa casa que aqui se encontram defendendo um pleito justo e legítimo ao longo de toda uma trajetória, aos alunos lá do município de Aracruz, onde é base e residência do nosso presidente Erick Musso. Plagiando aqui o deputado José Esmeraldo, que falou que os caciques não conseguiram resolver, precisou de um curumim, usando a linguagem indígena, o curumim é a criança, o garoto, e o Erick Musso é o presidente de Assembleia mais jovem do Brasil, que deve servir de inspiração também para todos os alunos aqui do município de Aracruz. Além de ser o presidente de Assembleia mais jovem do Brasil, é o vice-presidente do Colegiado de Presidente Nacional de Assembleias, parceria com o deputado Zé Witt, lá de Goiás. E aí, presidente, quando a gente vê exemplos como esse, e Vossa Excelência é uma pessoa abençoada por Deus, e isso a gente tem que agradecer todos os dias, nós ao acordarmos devemos agradecer a Deus, porque Ele nos dá muitas bênçãos. E Vossa Excelência, no seu jeitinho manso, habilidoso, educado, rígido quando tem que ser, isso demonstra que é jovem, mas também tem impulso e conhecimento de causa. Então, quero aqui felicitar Vossa Excelência também por essa iniciativa. Os servidores devem estar muito satisfeitos, porque um esforço não só de Vossa Excelência, da mesa diretora e de todos os deputados, conseguimos vencer a maratona, não é isso, Leandro? Dos 11,98, uma luta de muitos ao longo de vários mandatos, mas eu digo que o senhor é abençoado que até isso, na articulação, calhou de ser solucionado com as articulações dessa mesa diretora, com o Tribunal de Justiça, dessa Assembleia, sempre em interlocução com os servidores. Eu quero felicitá-lo também, não só por essa iniciativa. Hoje, nós estaremos resolvendo um problema que ao longo dos anos não se concretizou nessa casa. Mas Vossa Excelência também tem outras atitudes que têm feito essa casa ser respeitada. Nós, por exemplo, a questão do PROCON, a questão do PROCON é um outro assunto que é importante, porque nós queremos, e aqui os alunos, os professores lá de Aracruz, é importante, nós queremos que a população venha a essa casa, venha a Assembleia Legislativa. Então, Prefeito Barrigueira, nós estamos trazendo o PROCON para dentro da Assembleia, o cidadão vai poder vir para cá, interagir, e aí vem resolver um problema, um problema dele, no dia a dia, corriqueiro. Nós temos espaços aqui ociosos que certamente serão resolvidos para a instalação disso. E aí, ato contínuo, nós poderíamos trazer também uma Delegacia do Consumidor, o cidadão faz a sua reclamação aqui, já vai na Delegacia, toma as providências necessárias. O PROCON estaria com facilidade de lado a lado com a Delegacia do Consumidor, já agir com mais celeridade em favor do cidadão. Então, são várias atitudes que são importantes, que estão sendo tomadas pela Mesa Diretora, sobre o comando dessa ANAL, através do Curumim, Eric Musso. Então, nós estamos felizes de ser dessa base que organizou esse processo que renovou a Mesa Diretora, que a Assembleia caminha de forma harmônica, que a Assembleia tem dado exemplos aqui e que os poderes são, sim, independentes, mas que harmonicamente temos tocado um Estado que tem sido exemplo para o Brasil. Tem algumas mazelas? Existem algumas mazelas acumuladas ao longo dos anos e dos vários governos e até alguns desgovernos. Mas esse governo interagindo com a Assembleia Legislativa, com o Poder Judiciário, com o Ministério Público, ajustando com o Tribunal de Contas, essa Casa tem sido exemplo a nível nacional e nós temos sido exemplo de interação e de valorização do maior patrimônio do Espírito Santo, que é a nossa gente. Dificuldades existem, mas nós, diuturnamente, trabalhamos para que a gente possa entregar melhores serviços no dia a dia para o cidadão capixaba. Que Deus abençoe a essa Casa, a essa Mesa Diretora, a todos os deputados, servidores dessa Casa, as famílias aqui presentes, que Deus possa estar abençoando a cada um de vocês. Muito obrigado. Parabéns, presidente. Parabéns a toda a Assembleia.